Scott adotou um filhote de cachorro após um acontecimento horrível em Washington, onde sempre morou. Um furacão destruiu uma boa parte das moradias e um grande multirão de adoção passou a acontecer na cidade, em busca de oferecer novos lares a animais sobreviventes. Foi então que Scott conheceu Benny, seu novo amiguinho inseparável. Mas o desfecho dessa história de amizade e companheirismo não foi nada legal. Se você quer saber como tudo aconteceu, fique ligado. Todos a bordos aqui, no Jet of News. Benny e Scott formavam uma dupla inseparável de grandes amigos. Os dois passavam os dias grudados um no outro e faziam todas as atividades cotidianas juntos. Benny não conseguia se relacionar muito bem com outros humanos, mas sua amizade com Scott era o suficiente para que todos entendessem que ali existia muito amor e uma parceria como nenhuma outra. O cãozinho acompanhava o dono nos passeios, na corrida matutina, nas refeições diárias e até nos encontros de Scott com a sua esposa. Nada conseguia separar essa dupla, nem mesmo a própria esposa de Scott. Eles passavam tanto tempo juntos que era possível afirmar que ali existia uma boa relação entre pai e filho. Mas essa grande amizade acabou se estremecendo quando, infelizmente, Scott foi internado às pressas com graves problemas de saúde. Benny, sem entender nada, procurava desesperado pelo seu dono em toda a sua casa, mas não encontrava nem rastro de seu companheiro em qualquer lugar onde tentava. Assim, não havia outra opção, a não ser levar Benny para o hospital. Só assim ele conseguiria deixar de ficar tão confuso, preocupado e triste com a ausência de seu amigo Scott. E não deu outra. Ao chegar, ele correu para a cama onde seu dono estava e cheirava todo o seu corpo, desesperadamente. Ele procurava por lugares na cama e esperava que o dono retribuísse seus carinhos. Mas tudo era em vão, afinal, Scott não estava nada bem. Benny começou a sentir que não poderia mais fazer qualquer coisa a não ser continuar sendo o companheiro inseparável do seu grande amigo. Ele se aconchegou na cama e se recusava a sair dali, pois começou a entender que Scott não estava em boas condições. E no dia seguinte, infelizmente, seu querido amigo veio a falecer. A tristeza do pequeno cachorro ficou evidente a todos que acompanharam a história. Benny contemplou os últimos segundos de vida do seu dono, sem permitir que alguém o levasse dali. E agora ele tenta seguir sua vida em família, mas sem o carinho inigualável do seu dono. Vida que segue, afinal. Benny é um grande exemplo de como os animais possuem sentimentos. Seu choro comoveu a todos e também vai comover a todos os amigos para quem você mandar essa história. Que apesar de um final triste, é um grande exemplo de amizade fiel. Fique ligado no Jet of News e receba outras histórias como essa.